Meus irmãos, no dia da Sagrada Família, hoje, nós precisamos olhar mais uma vez para a figura de Nossa Senhora. Talvez seja por isso que apareçam tantas imagens de Nossa Senhora chorando. Porque olha o que o demônio fez com a dignidade da mulher. A mulher na Bíblia é o ser por excelência. A mulher na Bíblia é o carimbo final de Deus. Última obra feita por Deus. A mulher fez o homem. Por fim, quando tudo estava preparado, ele faz o ser mais importante da natureza. A mulher. Que traz dentro de si o dom da vida. Que coisa espetacular. A mulher traz dentro de si o mecanismo da vida. É claro, a vida é a junção masculina com a feminina. Mas o lugar dessa vida, o lugar em que a vida se estabelece, o lugar em que a vida acontece, é o útero feminino. Eu já disse e repito, o lugar mais parecido com o céu, é o útero feminino. É o pedaço do céu. Até o formato do céu. Tanto que Deus não precisou do material genético masculino para tornar-se pessoa. Mas precisou do material genético feminino para nascer. Jesus tem os traços genéticos exclusivos de Maria. O sangue que corre na veia de Jesus, corre. Eu não falei no passado, porque ele está ressuscitado. Tem sangue humano no céu. É exclusivamente de Maria. A mulher por excelência. O modelo...